né deixa eu botar aqui no semanal que vai ficar melhor e como é que o gráfico tava estava do SP500 no semanal e você vê aqui que o mercado tava no mar numa alta infinita aqui tá ele perde ele perde isso aqui tá bom ele perde isso aqui ele também tinha essa outra LTA aqui ó até aqui menor tá e o que ele faz ele perde a LTA não perdeu LTA ele cai e faz um reteste próximo dessa LTA confirma perde o fundo anterior quando perde o fundo anterior todo mundo acredita bem agora vai estourar para baixo né vai derreter né vem guerra ainda Rússia-Ucrânia aí que o pessoal falou ah agora vai derreter mesmo e o que o mercado faz o mercado faz o inverso mercado sobe é interessante como o mercado ele é muito dinâmico né cara e tem vezes que por mais você queira que o mercado desce o mercado faz o contrário cara e agora a gente tá aí para indo para a terceira semana de alta e esse que anda aqui inclusive da semana que nós estamos na quarta pode ser um pequeno de impulsão aqui ele vai buscar agora quatro quatro mil seiscentos e oitenta quatro mil setecentos tá quatro mil seiscentos oitenta quatro mil setecentos que é onde nós temos uma nova zona de venda aqui importante aqui tá mas ele rompeu cara esse essa resistência aqui do quatro seiscentos quatro mil quinhentos e oitenta um quatro mil seiscentos tá andando acima disso aí isso é um ótimo sinal isso pode ser favorável para o mercado cripto tá e é e deixa eu pegar lá agora cripto e se você pegar o btc né Luna pessoal eu acho que tá confirmando para você tá que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco tem dificuldade de é seguir o método né é confuso às vezes para você fazer gráfico um monte de coisa técnica vem para cá vem para cá o nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa e com certeza hoje quando se fala de lucro de forma consistente sem ficar com dor de barriga dor de cabeça soando frio passando mal nós temos o melhor método porque ele é simples e ele é lucrativo é só seguir o método tá quer saber mais acessa aqui ó olha o meu mouse aqui ó acessa aqui o WhatsApp fala com a nossa equipe se você quiser pagar em cripto a gente aceita pagar em cripto se você tá em outro país também dá para comprar só vem aqui mudar bandeira do seu país e comprar